Olá a todos, bem-vindo ao webinar de como tirar as ideias do papel com Node-RED. Todo mundo deve estar me ouvindo já. Eu gostaria de agradecer a todo mundo pela disponibilidade e tempo de estar aqui ouvindo um pouco a Toradex. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrá-los que é possível fazer perguntas durante o webinar. Então, se qualquer um tiver qualquer dúvida, pode deixar a pergunta nas perguntas que a gente vai tentar responder todas no final. Caso a gente não consiga respondê-las, a gente vai responder por e-mail em seguida. Mas deixe os seus comentários e as suas dúvidas que pode ser, sim, importante para a gente eventualmente mudar o curso de alguma apresentação ou alguma coisa que não estiver ocorrendo tudo bem. Então, fique à vontade para mandar as perguntas quando tiverem. Bom, meu nome é Raul, eu sou engenheiro de vendas da Toradex. Eu estou na Toradex já fazem cinco anos. Nos quatro primeiros anos eu trabalhei como Field Application Engineer e há um ano, um ano e pouquinho, eu trabalho como vendedor, como engenheiro de vendas aqui na Toradex. E hoje eu estou junto com o Gustavo, que é o nosso Field Application Engineer, que é o nosso engenheiro de campo. E ambos, eu, tanto na parte de vendas e o Gustavo na parte técnica, ajudamos nossos clientes com o desenvolvimento de novos produtos. Antes de começar, eu gostaria de gastar ali alguns quatro minutinhos falando um pouco sobre a Toradex e contextualizando o que a nossa empresa faz. É importante eu explicar isso para quem não conhece a Toradex ainda. Bom, a Toradex é uma empresa que desenvolve e comercializa computadores em módulo ARM. Para quem não está familiarizado com computadores em módulo ARM, é basicamente uma placa com processador, memória flash e memória RAM. No nosso caso, também tem a parte de fonte, o file da internet está nos módulos e algumas versões já com Wi-Fi e Bluetooth. E, na maioria delas, com codec de áudio também. Então, basicamente, é um computadorzinho completo e uma única plaquinha. Obviamente, essa plaquinha não funciona sozinha, ela precisa de uma baseboard, de uma placa base. E aí, a placa base se resume aos conectores que externalizam essas interfaces para o mundo. Bom, o objetivo do nosso produto é facilitar o desenvolvimento de produtos que demandem esses computadores, esses processadores. E, obviamente, quando a gente fala de processadores, a gente também está falando de sistemas operacionais. Então, a gente tem disponibilidade de você rodar um Linux embarcado ou um Windows embarcado nele, ou até mesmo um Android. E isso são facilidades para desenvolvimento desse tipo de produto. Bom, nossos produtos são projetados com componentes robustos para o funcionamento 24 horas durante 7 dias na semana por diversos anos. O que faz os nossos produtos serem extremamente confiantes e bastante usados em áreas como área médica, industrial, agrícola e entre outras áreas. Acompanhado da confiança, garantimos a venda dos nossos produtos em um período de 10 anos. Isso é muito importante porque, muitas vezes, um projeto de um equipamento eletrônico, todo mundo sabe que demora ali um ano, seis meses, um ano para ser desenvolvido. Então, não faria sentido você desenvolver durante um ano um projeto e, na hora que você for comercializar esse produto, por algum motivo, esse produto não está mais no mercado. E a Toradex garante esses 10 anos de disponibilidade a partir do lançamento de cada produto. E isso é de extrema importância para quem quer fazer um equipamento médico, um equipamento agrícola, um equipamento com mais seriedade. Ainda falando dos produtos da Toradex, uma coisa bem legal a nível de engenharia que eu gosto de comentar é que todos os produtos são pinocompatíveis entre família. Então, a outra opção para desenvolver um produto com processador flash RAM seria a empresa fazer a própria placa. Mas, a partir do momento que ela decide fazer a própria placa, ela fica limitada àquele SOC, àquele processamento, àquela RAM. E, com os módulos da Toradex, você consegue a pinocompatibilidade e o que a gente chama de escalabilidade de trocar um produto que tenha 500 MHz até um quad-core e aproveitando a mesma placa base. Isso é uma coisa bem legal dos nossos produtos. A gente tem o estoque local, vendas locais, e todo o desenvolvimento de software e hardware é feito pela própria Toradex. E, para fechar, resumindo aqui, a Toradex tem um suporte local junto com esse estoque e vendas locais. A gente tem um escritório local em cada um dos países que a gente atua com suporte local na língua local. E esse suporte, a gente costuma falar que é de extrema qualidade e gratuito. Então, quem tiver curiosidade em como desenvolver um produto com Linux, usando um computador em módulo, a partir do momento que compra uma placa nossa, vai poder desfrutar do nosso suporte, que, sem dúvida nenhuma, é um grande suporte. Falando um pouco da linha de produto, a gente tem duas famílias, a família Colibri e a família Apales. A família Apales é uma família mais high-end, com processadores dual-core e quad-core. Essa família foi feita para ter interfaces de maior velocidade, maior capacidade, como MSATA, Gigabit Ethernet, PCI Express, Mini-PCI Express. E os produtos, eu só tenho dual-core e quad-core nessa família. Então, é uma família mais high-end. Já na família Colibri, eu tenho todas as interfaces padrões, que também tem na Apales, como o ART, USB, I2C, SPI, CAM. E tenho produtos desde 500 MHz, aquele mais low-cost meu, até um quad-core que vai ser lançado em breve, que é o Colibri MX8X. E aí, dentro dessas famílias, eu tenho a pinocompatibilidade, que eu comentei anteriormente. Aqui é um exemplo das aplicações que a Toradex fornece. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez a área agrícola, a área médica, a área industrial, que são hoje os principais clientes da Toradex. Acredito eu que esses principais clientes são, pelo fato do nosso produto ter essa longevidade que eu comentei, essa robustez, esse desenvolvimento para ele funcionar, 24 por 7, que eu comentei agora há pouco. E por isso, os clientes da área médica e da área industrial e da área agrícola olham bastante para a gente. Isso não quer dizer que a gente não está em alguns produtos mais focados ali em digital sign, logística ou até mesmo consumer, mas não é tanto o foco. Agora, falando um pouco sobre linguagem de programação, eu visito clientes ali diariamente e sempre eu acompanho a mesma pergunta, sempre eu vejo a mesma pergunta. Qual linguagem de programação escolher? E aí eu tenho clientes que sempre perguntam, dá para programar em Java, dá para programar em QT, dá para programar em C, C++? E, de fato, com o Linux ou mesmo com o Windows Embedded, dá para se programar em diversas linguagens quando você tem um sistema operacional. O fato é, é bastante difícil você saber qual é a linguagem certa para o seu produto. São vários fatores, se vai ter tela ou não vai ter tela, se você tem uma equipe já especializada em algum tipo de linguagem. Então, é bastante comum para nossos clientes programar em C, C++, Python, quando tem uma tela em QT, Node.js com Electron é uma coisa que estão usando bastante hoje no mercado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Node-RED, que é uma linguagem de blocos que você consegue fazer de uma forma bem interativa a programação. O Gustavo vai comentar um pouco mais. E uma outra opção que eu gostaria de deixar aqui para o Node-RED, vocês vão entender um pouco mais no decorrer do webinar, é que alguns produtos, vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que você faça um terminal virtual para um trator. Você pode implementar toda a sua aplicação, sua tela e ter o produto fechado, mas você quer deixar para o seu cliente, para aquele fazendeiro, para aquela empresa que você vendeu, a opção dele personalizar e adicionar alguma feature no produto. E é aí que o Node-RED pode ser uma opção. Você pode deixar um servidor de Node-RED na sua plaquinha, onde o seu cliente programa em bloco uma funcionalidade a mais para o produto. Então vamos supor que seja um GPS de trator, que só pilote o trator automaticamente. Mas aí o cara quer colocar também a leitura de um sensor de temperatura e mandar para o servidor dele. Ele consegue com o Node-RED lá e criar esses bloquinhos sem precisar que você desenvolva isso junto. Pode deixar como uma feature extra. Bom, eu vou passar agora a voz para o Gustavo, ele vai explicar toda a parte técnica. Lembre-se que se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui que a gente vai respondendo no final do webinar. Mas é importante quanto antes você tiver a dúvida, nos mandar para a gente já começar a entender a resposta, estudar a resposta, para ter uma resposta mais palpável para o final. E não no final chegar um monte de perguntas ao mesmo tempo. Então, Gustavo, vou passar agora para você. Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado, Raul, pela apresentação. Muito obrigado a todo mundo. Só para comentar, estamos ouvindo você muito bem. Eu vou botar meu microfone agora e a voz está contigo. Legal, obrigado, Raul. Então, obrigado, gente, por vocês estarem aqui com a gente, acompanhando esse webinar, por nos dar aqui a atenção, o tempo de vocês. Meu nome é Gustavo, eu sou gerente de aplicação aqui na Turadex. Então, o que a gente faz aqui é ajudar os clientes, demonstrar para os clientes o que os produtos são capazes de fazer e ajudar os clientes a ir eliminando as pedras que aparecem no meio do caminho. E nesse processo, a gente entra em contato com muitas linguagens, muitos projetos diferentes, que têm demandas diferentes, exigem coisas diferentes. Então, a gente entra em contato com linguagens diferentes, hardware diferentes. E a gente vê muita gente usando, sei lá, várias linguagens e vários approaches para os projetos. Numa dessas, a gente vê que usar essas coisas baseadas em um web pode ser interessante para muitas aplicações. Então, o que eu vou mostrar aqui hoje é o Node-RED, que é nada mais que uma ferramenta para programar em blocos. Então, o que é isso? Você vai usar fluxos. Em vez de você entrar numa ideia e você escrever código, você vai arrastar blocos ali e vai ligar as suas aplicações como se fosse um fluxograma. Você pode inserir código para o meio, mas, essencialmente, é uma maneira visual. E a gente colocou esse nome de tirar as ideias do papel porque é um jeito fácil de você fazer um protótipo, por exemplo. Você não precisa aprender a sintaxe de uma linguagem nova ou saber como, sei lá, as características da linguagem. Você só chega com umas coisas prontas e vai adaptando ali o que você precisar. Então, o que a gente vai ver hoje é isso aqui. Como vocês veem, essa é a tela do editor do Node-RED. Então, em vez de você ter uma tela com texto, vai ter uma tela com vários bloquinhos. Você vai ligando esses bloquinhos aí na mão e esses blocos vão definir o comportamento dessa aplicação. Então, você vê se tem aqui na esquerda um painelzinho com vários blocos, opções disponíveis. Você pode ainda baixar mais e aqui você tem a sua tela, a sua tela do fluxo, que você vai arrastando e moldando o comportamento da sua aplicação usando esses blocos. Eu vou falar um pouco de como surgiu esse negócio. Isso aqui é baseado em JavaScript, né? O JavaScript está aí desde 1995. Em 2005, surgiu aí com o pessoal da Netscape na época, né? E é uma linguagem interpretada, altíssimo nível. Tem uma orientação objeto aí e é muito focada em web, né? Então, o pessoal usava muito para executar scripts aí no navegador, essas coisas. E em 2009, surgiu o Node.js. Eles meio que focaram em usar JavaScript para aplicações, sei lá, em web servers. Eles pegaram a engine, a V8, né? Que era do Google, que é uma engine aberta de browser. E tiraram isso do navegador de forma que você pudesse executar scripts em JavaScript fora do navegador. Isso foi uma ideia legal, porque assim você pode... Por exemplo, numa aplicação web, você pode processar as coisas do lado do servidor. E jogar para o usuário, criar uma página dinâmica dessa forma, por exemplo. Você roda uma lógica direto ao servidor. Antes, você dependia de jogar isso só para o lado do cliente, para o browser do cliente. Então, como o computador varia muito a configuração de uma para a outra, você não tinha exatamente um comportamento... Você não podia prever o comportamento que sua página ia ter. Esse tipo de coisa. Isso possibilitou várias páginas que a gente usa hoje e muita coisa usa isso, ou frameworks baseados nisso. O Node, ele é script JavaScript e ele tem alguns bindings feitos em C++ para interagir com as funções do próprio sistema. Então, quando ele é compilado para alguma arquitetura específica, seja para o PC, seja para o Warn, para o celular, para o embarcado, tem algumas coisas aí que conversam com o sistema. Mas é basicamente JavaScript com alguns bindings em C++. Aí acontece... O que acontece? Hoje, você consegue ir muito além da web com o Node. Você tem vários frameworks que são baseados em JavaScript que o pessoal usa tanto para fazer coisas web quanto para fazer aplicativos. Aplicativos de desktop, aplicativos de celular. Além do Node, você tem o Vue, você tem o Angular, você tem o React, você tem o Electron. Então, várias aplicações aí. O Visual Studio Code, o editor da Microsoft é em Electron, o Atom do GitHub é em Electron, o Skype novo, ele é feito em Electron, embora não seja um bom exemplo. Mas você tem esse tipo de coisa aí e facilita muito para o pessoal que quer desenvolver e já tem um background de web. Então, sobre o Node.js, ele é uma das coisas que surgiu nessa onda de aplicar o Node.js em ambientes que não são necessariamente uma página web. Surgiu dentro da IBM, o pessoal que desenvolvia internamente. E o código foi aberto por esse pessoal da IBM em 2016 para a JS Foundation, que é da Linux Foundation. Então, em 2016, esse código é aberto com licença Apache 2. E isso é legal porque ele permite que muitos serviços de IoT de hoje em dia usem o Node.js como parte da sua oferta. Então, sei lá, a AT&T tem um serviço de IoT que usa esse cara, a Cisco, a Siemens, a própria IBM. Eles têm serviços de IoT que você integra lá seus dispositivos, a nuvem deles, e eles usam o Node.js como parte disso. E você pode fazer a mesma coisa, né? Você pode pegar o source e modificar a maneira como o Node.js se comporta. Por que não? Mas é isso. Então, qual que é a ideia? Como eu mostrei naquela screenshot aqui, deixa eu até voltar aqui. A ideia dos caras, quando surgiu, foi pensar num jeito fácil de você interligar a hardware. O hardware é coisas, a parte coisa da internet das coisas, com a internet, que é a parte internet da internet das coisas. Então, você tem uns blocos prontos com coisas de comunicação e você tem uns blocos meio prontos com coisas de hardware. Então, você consegue conectar lá uma API de alguma coisa com o seu sensor e manda aí para o serviço do Google, ou para um Kingsboard, um dashboard IoT. E aí você vai lá e acessa do seu celular. Então, essa é a ideia. Então, você fala, vou ler o dado do sensor, vou processar, vou mandar para outro lugar. Então, isso tem uma abstração muito grande por trás. Então, você vai ter que pegar a API de um lugar e fazer o processamento do outro, processar seu dado para ele sair da forma certa. Isso seria chato de fazer, mas uma ferramenta desse tipo ajuda bastante. Só que toda essa abstração tem um custo computacional. O que isso quer dizer? Ela é viável em algumas aplicações e outras não. A ideia é que quanto, em computação no geral, quanto mais abstração você tem, mais você vai ter um overhead aí que vai te gastar processamento. Então, quando eu tenho uma linguagem de muito alto nível, provavelmente ela vai ser mais pesada do que, sei lá, se eu programasse em C. Então, esse tipo de abordagem que a gente está mostrando aqui, que é a do Node-RED, de usar Node, ela não é muito focada na otimização, mas sim em um time to market rápido ou na prototipagem mesmo. Mas é viável para algumas situações de produção. Então, beleza. Vou falar um pouco, antes de apresentar o programa em si, falar das vantagens e desvantagens, né? Eu já comecei a introduzir o assunto. Então, a vantagem, você tem do zero algo que faz alguma coisa em poucos minutos. Realmente, assim, meia hora, uma hora, você tem algo que faz alguma coisa. Tem muita coisa pronta. É a mesma ideia aí de quando a gente usa Node.js na internet ou usa Python, né? Você pode puxar vários módulos que a turma já fez e você já integra. Ah, eu quero usar um Modbus, já encontro, não preciso fazer do zero. Quero falar com uma nuvem de alguma empresa. Alguém já fez isso, posso só integrar. Ela é feita com tecnologias populares, né? Usa HTML5, usa CSS, usa JavaScript. Então, tem bastante gente que mexe com isso. Então, não precisa ser uma pessoa... Ah, eu sei de ser embarcado, que é algo mais nicho, né? E essa vantagem da integração com a IoT, né? Você, ah, eu quero falar com a MQTT com minhas coisas, com meus dispositivos que são microcontrolados, estão espalhados por aí. Quero fazer um gateway IoT. Então, isso é tudo muito mais fácil de fazer do que se você fosse pegar a API na mão e tivesse que integrar no seu código. Aí, as vantagens, ela é mais pesada. Essa abstração que eu falei, ela realmente gasta um pouquinho mais de processamento. Para uma aplicação que vai ser hospedada na placa e vai ser acessada de outros dispositivos, que é o que eu vou mostrar aqui hoje, isso não é tão crítico, mas você sofreria um pouco, por exemplo, se você quisesse rodar essa aplicação, ao mesmo tempo renderizar um dashboard na sua placa. Isso aí já pesaria um pouco mais, porque além do servidor, você estaria renderizando uma página e isso, e páginas web hoje, elas não são otimizadas para consumir pouco recurso, né? Você vê que hoje, você abre uma página qualquer da web, abre vários ads e várias coisas, então isso não é otimizado para nada. Outra coisa é que, como é uma página web, você tem uma dificuldade de esconder seu código, né? Porque você dá um inspect, você consegue ver o que está rolando lá por trás, você consegue ver o JavaScript. Até certo ponto você consegue minificar e ofuscar isso, mas não é a prova de você, disso aí, sofrer uma engenharia reversa. E outra coisa que você tem que tomar cuidado é a questão de estabilidade e atualizações, né? Como você está todo baseado em web, às vezes lança uma atualização aí do módulo e pode quebrar uma outra dependência, ou lançou uma atualização porque tem alguma vulnerabilidade que descobriram, você tem que atualizar, mas às vezes tem que conferir com atenção se tudo pode ser atualizado. E isso tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho, principalmente quando você tem muitas coisas em campo, né? E aí que é interessante, né? Você ter uma solução que tem um fit management bom para você conseguir garantir que todos os seus produtos estão seguros, né? Porque todo mundo quer entrar na internet das coisas, mas todo mundo está deixando coisas abertas por aí, então isso é muito perigoso. Então, vamos lá. O que eu vou fazer hoje? Eu vou usar esse hardware da Toradex. É o Qualibri MT6LL, 512 MB com Wi-Fi Bluetooth. Ele é um dos módulos mais baratos da Toradex, essa linha do MT6LL, só para mostrar que mesmo com o módulo mais barato você consegue rodar isso ainda. e uma placa base Aster, que ela tem os headers aí do Arduino e tal. E o setup aqui que eu vou colocar é um setup com um LED na saída digital, um potenciômetro na analógica, e eu vou ler a temperatura da CPU para simular um sensor de temperatura que a pessoa pode estar usando, né? Eu vou tentar mostrar isso aqui, mais ou menos o setup. Aqui ele vai ficar um pouco difícil de mostrar, mas eu vou tentar. Eis aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse é o setup. Estou aqui com antena atrás, esses fios são um potenciômetro ligado, eu tenho um LED ligado aqui. Então, esses caras que eu vou controlar. Ótimo. Voltando aqui, então o que eu vou fazer? Eu estou com o meu computador, que é esse computador que eu estou usando para falar com vocês. Nele está ligada essa placa Aster que eu acabei de mostrar, ela está para o USB na alimentação, e por esse USB também eu consigo acessar a linha de comando da placa. E tanto o meu computador quanto a placa estão ligadas na rede local aqui do escritório, então consigo acessar um no outro. E dentro da placa está rodando o Node-RED, dentro da placa. Então eu vou acessar ela pela minha rede. Beleza, então como faz para instalar isso? Usando a BSP da Toradex, na sua última versão, que eu estou usando, 2.8 beta 6, que provavelmente vai ser estável. As dependências do Node-RED são só duas, é o Node e o NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node, é o Node Package Manager. Então você instala com o APKG, e instala o NPM, a partir do NPM você instala o Node-RED, e executa. Isso tudo é feito na placa. Aqui, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Vocês estão vendo aqui o terminal. Aqui eu estou logado na placa. Como vocês podem ver, a root, colibri e mx6ll. Estou dentro da placa, acessando remotamente pelo cabo USB da serial. Então, você vai dar um APKG install, Node JTS, Node JTS NPM. Aqui ele já está instalado, porque ele vai puxar da internet, mas essas são as dependências. Tem algumas dependências extras, que são necessárias para instalar, no caso da gente instalar alguns pacotes a mais. No caso, são as dependências do Python, e o compilador nativo, o compilador de C. Como eu disse, eles têm alguns bindings em C++. Então, na hora de compilar alguns módulos, ele não tem nenhum binário pré-compilado para a ARM, que é a arquitetura do processador. Então, ele vai precisar compilar na hora. Então, a gente instala essas dependências. Você pode fazer isso na hora que você constrói uma imagem. Você pode construir a imagem com todas essas dependências. E a imagem que eu estou usando aqui, hoje, nesse webinar, eu coloquei no link, vai ficar disponível para... para download. E... Isso aí... Ele é compatível com esse módulo que eu estou usando, mas... Você pode montar uma imagem já com tudo o que você precisa. Então, depois dessa instalação, estou conectado já aqui na minha rede, na minha internet. Está instalado lá. Esse npm install-g, ele vai instalar global, para que eu consiga executar o comando de qualquer lugar. Unsafe perm é para ele permitir acessar certos diretórios do Linux. E eu vou executar o Node-RED. E eu vou cair no editor. Eu vou... Já vou partir para essa demonstração aqui. Eu vou voltar para o meu... para o meu terminal aqui, onde eu estou logado na placa. aqui. Vou executar Node-RED. Já instalei. Ele vai demorar um pouquinho. E ele vai subir. E... Vocês vão ver que ele vai mostrar o endereço, que é o endereço interno aqui da rede. Que é o endereço onde ele... vai apresentar o editor. Que é aquela tela onde a gente vai mexer com aqueles blocos. Então, carregou. Falou da versão. Está carregando vários módulos. Falou da versão do kernel. Ótimo. Olha lá. Server now running at esse endereço aqui. Então, ele está no endereço local dele. Então, eu sei que ele está no... no... no certo IP aqui interno. Na porta 1880. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o meu browser. Agora, eu estou no browser do meu computador. Acessando o Node-RED que está na placa. através da internet. Da internet, não. Da minha rede local. Vocês podem ver aqui o IP da plaquinha. Então, eu estou acessando um servidor que está hospedado na placa. Tudo isso está rodando lá. Isso aqui é o que eu mostrei para vocês. Ali é o resultado final que a gente quer chegar hoje. E... eu vou deletar isso aqui para eu fazer... para a gente fazer junto. Beleza. Então, essa é a tela do editor. Tudo que você vai programar, você vai fazer por aqui. Então, o que é que temos aqui? Temos os nós por categorias. Como é que é o Node-RED? Ele tem esse conceito, né? De fluxo. O fluxo é o programa. E os nós são os elementos que você pode usar para fazer certas ações. todas essas ações, elas passam por esse fluxo através de mensagens. Então, é como se você tivesse mesmo uma mensagem passando por esse fluxograma até cumprir a ação que você programou para ela fazer. No caso, por exemplo, tem o nó Inject. Tem os nós de entrada, né? Que eles pegam informações, inserem informações, recebem informações. Tanto o local quanto o da internet. MQTT, HTTP, TCP, socket. Mesma coisa para a saída. Você pode debugar. Você pode sair para MQTT, que a gente vai fazer aqui. HTTP, HTTP, você tem funções. Funções, você tem tanto funções úteis. Geralmente úteis, como você dá um delay, ou você fazer um switch, change. Coisas que você faria com código, loops, sorts. Então, como coisas, como ler arquivos, você ler um CSV, parcial, um JSON. Ou mesmo, você pode inserir uma função customizada. Se você gosta ainda de programar, você pode pegar esse bloco e colocar uma função em JavaScript que você queira usar. A gente vai dar um exemplo disso hoje. Você pode mandar e-mail, ligar com o Twitter, esse tipo de serviço. Você pode ler e escrever arquivos do próprio sistema. Esse tipo de coisa. Você pode instalar pacotes também para acessar o hardware, que é o que a gente está interessado. Que é a lei de PIO. E, entre outras coisas, eu vou mostrar aqui para vocês que vocês têm 2015 módulos disponíveis para baixar da internet e instalar que fazem coisas diversas. Usar banco de dados, usar modbus, usar serial. Mostrar mais um pouco disso depois. Mas, para introduzir aqui, eu vou fazer um nó simples. Eu vou colocar o inject. O inject, ele coloca uma mensagem, ou manualmente, ou com intervalo. E vou colocar um debug. Então, o que você vai fazer? Esse nó aqui, eu dou um duplo clique nele. Toda mensagem tem um payload, que é realmente a carga da mensagem. O que ela está levando. Aqui, ela está levando um timestamp. Você vai só printar um timestamp. Vou colocar para ela fazer isso a cada um segundo. E vou jogar isso para o meu debug. Deploy. Está pronto. Então, tem um programa que faz alguma coisa já. Então, eu vou ver aqui. Mostrar essa sidebar. Que tem um debug aqui. Pronto. Então, eu vou ver aqui que a cada segundo, ela está printando uma timestamp aqui. Então, tem um programa que faz alguma coisa. Com dois segundos. Legal. Mas, ok. Isso não faz nada de útil. Então, vamos começar a interagir com o nosso hardware. O que eu quero? Eu preciso ler o meu potenciômetro, que eu liguei na entrada analógica da placa. No Linux, tudo é feito através de arquivos. Então, se eu quero ler um sensor, provavelmente eu vou usar um driver ou vou ler um arquivo no qual o driver está colocando esse dado. No caso da entrada analógica, eu posso vir aqui no nosso site developer.oradex.com, procurar ADC, que é o conversor analógico digital. Desculpa. E saber como é que eu vou ler esse cara. Então, eu sei aqui. Um exemplo, eu vou ler esse arquivo aqui. Sysbus.io.devices.io.device.0. Voltage.raw. Especificamente para o IMG6LL, está aqui. Então, eu sei que eu vou ler esse arquivo. Posso fazer isso aqui no terminal. Então, eu posso colocar isso aqui no background para mostrar. Um cat, sysbus.io.devices. Device.0. E aí, eu vou procurar em voltage0.raw, que é a porta que eu liguei e que eu olhei no artigo. Então, ele está em 4093. Eu vou mudando aqui, mexendo no potenciômetro e ele muda o valor. Ele vai de 0 a 4095, que é de 12 bits ADC. Beleza, eu preciso fazer isso aqui lá. Lá no meu programa. Então, eu vou voltar lá para a tela do Node-RED. Eu vou colocar aqui um nó. Que lê um arquivo. Então, aqui, storage file. Então, eu vou pegar esse cara aqui que lê um arquivo. E eu vou colocar o caminho para o arquivo que eu quero ler. Que é o arquivo que tem o valor do ADC. Então, é esse aqui. Sysbus.devices.involtage.raw. Ótimo. Coloquei ele aqui. Ele está aqui com o nome aqui do arquivo. Então, eu vou tirar essa timestamp. Vou ligar isso aqui no meu debug. E aí, eu vou fazer uma coisa para ele ficar lendo isso a cada um segundo. Vou colocar... Aqui não importa o que eu colocar. Ele não vai receber essa entrada. Então, eu vou só colocar um inject que repita a cada um segundo. Coloquei ele aqui. Deploy. Ah, modifiquei o programa. Não preciso compilar de novo. Eu apertei deploy e o programa já muda na hora. Então, você já pode ver que apareceu aqui no canto, no canto direito, o valor do ADC ali. A cada um segundo. Eu estou mexendo nele. Está aumentando o valor. Dernando o valor. Então, a gente já tem aí a leitura da analógica. Outra coisa que eu quero ler... Você vai ler um sensor de temperatura. Quero ler um sensor de temperatura. Como exemplo, eu vou ler a temperatura da CPU. Do processador da plaquinha. Esse sensor, o Linux, já coloca essa temperatura em um certo lugar. Que eu vou mostrar para vocês também no terminal. Esse endereço aqui é o SysDevicesVirtualThermo. Thermalzone0Temp. Então, ele está pegando a temperatura em miligraus Celsius. Então, ali é 50 graus, 0.595. Nessa faixa. Então, eu vou fazer a mesma coisa ali. Vou ler ali rapidinho. Então, eu vou pegar outro nó de ler arquivo. E vou colocar esse arquivo aqui. Legal. Estou lendo aqui. Eu também quero que ele vá no mesmo intervalo de um segundo. Então, eu posso... O mesmo... O mesmo trigger que está a cada um segundo. Eu coloco ele para os dois. Então, vai ao mesmo tempo. Se eu colocar ali no meu debug e dar um deploy, já estou lendo aquilo 50 mil e o dado antigo que eu estava lendo do meu potenciômetro. Legal. Mas, até agora, eu só estou vendo esse dado. Isso aqui eu já sabia. Vamos fazer algo útil com isso. Vamos entrar com a parte IoT. Eu vou mandar esses caras por MQTT para uma dashboard IoT. A dashboard que eu vou usar aqui é o ThingsBird. Que é um dashboard IoT que você pode usar pela web. Ou você pode instalar na própria infraestrutura. Então, eu vou mostrar aqui. ThingsBird.io Isso eu vou passar. Do que está aqui, realmente, é um demo que está na internet. Eu acessei aqui o demo deles. Eu vou passar para uma dashboard. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um nó de saída de MQTT. Que é um dos protocolos que essa dashboard aceita. Vou tirar esse debug daqui. Eu vou configurar. Aqui eu já tenho a configuração. MQTT, ele conecta num servidor. Através de uma porta. Você coloca uma chave como usuário. E você manda mensagens. Você manda mensagens publicando num tópico. Então, nesse exemplo aqui. Ele pede para você publicar no tópico. Que isso é tudo no tutorial do ThingsBird. Vai variar para o serviço que você usar. Mas vou publicar no tópico. V1 Devices ME Telemetry. Então, se eu publicar nesse cara. Se eu for lá no ThingsBird. Ele vai aparecer para mim. Só que tem uma coisa. Aqui está configurada a minha conexão. Só que tem uma coisa. Ele precisa que os dados cheguem lá no formato JSON. Então, esses dados aqui não estão saindo em formato JSON. Vou fazer uma pequena função aqui. Em JavaScript. Para converter para o formato JSON. Que seria um formato chave e valor. Então, eu posso entrar aqui. Eu falei aquela hora das mensagens. Que viajam por esses blocos. Então, essa mensagem. Ela tem um payload. O payload que eu quero modificar. Eu quero que o payload seja uma mensagem JSON. Então, eu coloco assim. Eu modifico o payload. Para que ele seja. Não só o valor. Mas um elemento de JavaScript. Que tem uma chavinha. E a própria mensagem antiga. E aí eu uso essa função de JavaScript. Eu posso. Isso aqui é JavaScript. Dentro desse bloco. Stringify. Nesse mesh de payload. Ele vai retornar isso para frente. E eu posso dar um nome aqui para essa função. Que chama. Convert to JSON. Essa aqui. Eu vou chamar de K1. E eu posso só dar um Ctrl C e Ctrl V no bloco. Eu vou criar outra. Eu vou chamar de K2. Vão ser as duas variáveis. Que eu estou lendo aqui hoje. Eu posso renomear isso aqui também. Para ele não ficar esse nome enorme. Eu vou colocar aqui ADC. Eu vou colocar aqui. Temperatura CPU. Ou tempo CPU. Para ficar menorzinho o bloco. Legal. Tudo isso. Agora que a minha saída. Vai já estar como JSON. Vou colocar tudo para mandar para a MQTT. Modifiquei o programa. Como fizemos antes. Deploy. É óbvio que eu modifiquei para o lugar errado aqui. Isso acontece. Eu modifiquei o endereço em vez do nome. Então o nome aqui. Esse é o nome. Temp CPU. Mesma coisa para o ADC. O ADC está nesse endereço. O nome é ADC. Ótimo. Deploy. Legal. Então aqui embaixo do nó do MQTT. Ele apareceu conectado. Então eu estou conectado lá. Estou mandando para a minha nuvem. Então eu vou olhar aqui. Entrei lá no meu demo.ingsbird.io. Eu já criei aqui um... Um device. Como é que eu identifico esse device? Por aquele ID que eu coloquei como usuário lá. Então telemetria. Aqui. Os dados que eu estou mandando são esses. Q1 e Q2. Está vendo que ele está atualizando a cada segundo. São 2,43. Os dois dados que eu tenho. Uma é a temperatura da CPU. E o outro é o potenciômetro. Que eu vou mexer nele agora. Olha lá. Está mexendo nele. Está mudando de valor. Então esses dados já estão chegando na minha nuvem. Ótimo. Como é que eu faço algo útil com isso? Eu vou pegar esse dado. Mostrar num widget. Num dashboard. Então eu tenho vários aqui. Eu posso mostrar isso num... Num... Num gauge. Ou num gráfico. No caso eu já coloquei isso num dashboard pronto aqui. Para... Porque isso não é sobre o ThingsBird. Criei aqui chamado Node-RED. Pronto. Legal. Então para o... Para o Q1. Que é o dado do potenciômetro. Eu criei um gráfico. Isso é tudo pronto. Não precisa programar nada. Eu só posso configurar os parâmetros do gráfico. Cor. Os limites. Eu estou mexendo aqui. Ele está respondendo. E o de temperatura. Agora o de temperatura. Como eu falei. Ele está dando em miligraus Celsius. E o meu gauge está de 0 a 100. Eu vou mudar isso. E vai... Eu vou ver como o resultado vai mudar na hora. Nessa conversão para a diesel. Eu posso aproveitar o código de JavaScript. Para dividir isso aqui por mil. Para virar graus Celsius. Deploy. Prontinho. Aí na hora. O gráfico lá. Já foi para a temperatura. Convertida para graus Celsius. 51.19. Então isso é legal. Se você está com isso em campo. Se você consegue modificar esse programa. O resultado já é visto na hora. Independente de onde estiver. Então esse aqui é um exemplo legal. De como você pode fazer uma dashboard. Mexi mais um pouco aqui. Isso aqui é tudo personalizável. Você pode editar. Mudar o modo como esse dado é mostrado. Voltando aqui. Para a minha página. Eu fiz leituras. Mas eu também posso escrever no hardware. No caso eu vou escrever numa GPIO. Que eu liguei um LED ali. Então. Para isso. Eu precisei baixar um pacote. Eu baixei esse Orange Pie. Que é um módulo de GPIO. Que serve para várias placas. No caso. Eu vou configurar um pino de saída. E eu vou manualmente variar o valor dele. Então eu posso. Eu vou querer colocar nele. Ou o número 0. Ou o número 1. Então eu vou ligar esses dois nós. Ao pino de saída. Aí qual pino que está? Ele está num certo pino aqui da placa Aster. Que eu posso consultar nesse artigo. No developer.oradex.com Como é que eu trato esses pinos. E onde é que eu escrevo. No caso ele está usando. O mesmo esquema do Linux. Que é ler e escrever no arquivo. Mas. Esse. Esse módulo que eu baixei. Ele já é responsável por exportar esse pino. Configurar ele como uma saída. E olhando no datasheet. Eu consigo pegar a referência dele. Eu sei aqui que eu estou usando. Uma placa outra. Que serve para qualquer placa. Estou usando o pino de saída 33. Então eu sei que é esse pino. Eu dou um deploy. E aí. Eu consigo. Variar. Esse valor aqui. Quando eu clico aqui. Ele joga um 0 para lá. Quando eu clico aqui. Ele joga um 1. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Isso aqui. Na câmera. O. O LED acendendo e apagando. Eu vou tentar. Deixa eu vir aqui. Mas eu tenho aqui na câmera. Ele está bem fraquinho. Então com a luz aqui. Não sei se vai mostrar. Mas eu tenho 0. E tenho 1. Então. Tenho. Um LED aí. Então. Ou seja. Eu já interagi com o GPIO. Eu posso fazer isso remotamente. Eu posso pegar a saída de outra coisa. E passar para cá. Então. Isso dá acesso a inúmeras possibilidades. Ah. Mas eu quero usar outra coisa. Eu quero usar um modbus. Não vi modbus aí. Não tem problema. A gente entra aqui. No menuzinho do lado. Fiz meio rápido. Manage palette. Ah. Beleza. Eu quero instalar. Bom. Eu quero usar modbus. Não tem problema. Node. Red. Contrib. Modbus. Vou instalar. Vai surgir ali um nó. De modbus. Quero usar SQLite. Banco de dados. Tem também. Posso integrar. Jogar isso para um banco de dados. Serial. Posso procurar aqui. E instalar serial port. Foi isso que eu fiz com esse módulo de GPIO. Procurei aqui GPIO. E eu achei esse aqui. Que é o que eu vi que funciona. Ou PAI GPIO. Então ele está instalado aqui. Esse é o modo como você pode. Fazer essas interações com coisas que não vêm por padrão. Isso é muito legal. Você pode conectar com outro serviço de nuvem. Ah. Eu quero o serviço da AWS. Tem ferramentas da AWS. Tem coisas do Google. Serviço do Google. Posso colocar mapas. Isso é muito legal para protótipo. Porque surgiu uma ideia. Ah. Vou tentar fazer isso. Você pode colocar essa ideia facilmente. Porque às vezes você usa API. Aprende usar API. Para uma coisa que não deu muito certo. Então pelo menos você não precisa gastar muito tempo com o código. Você só joga a ideia ali. Se funcionou. Você segue aquele caminho. Bom. Mostrei a instalação. Mostrei os nossos. O nosso programa está aqui. Era aquele programa que eu mostrei no início. E temos aqui. Temos um data logger. Ele pegou dados aqui. Mandou para uma nuvem que está na internet. Tem outro lugar. E consegui ativar uma GPU aqui. Que ele pode, por exemplo, alertar o usuário de alguma coisa. Sei lá. Se a temperatura estiver muito alta da CPU. Ele avisa o usuário. Não sei. Mas você vê. A gente passou poucos minutos aqui. Comigo falando. Sai um programa inteirinho. Esse é o tipo de versatilidade que uma ferramenta dessa dá para vocês. Bom. Da minha parte. A demonstração. É isso. Eu queria abrir para perguntas. Imagino que se alguém tiver dúvida. Durante eu tiver mandado perguntas. Está aberto agora. Vou responder na medida que possível. Oi, Gustavo. Está me ouvindo? Estou sim, Raul. Legal. Ficou bem bom o webinar. Vamos para algumas perguntas aqui. A primeira pergunta que eu vi aqui. Que eu achei legal. Você pode voltar naquela foto. Naquele slide. Que tem arquitetura. Que você usou hoje. Eu acho que a pergunta complementa bem ali. Perguntaram se é possível programar a plaquinha com ela estando na internet. Sem ser em uma local host. Em uma rede local. E como fazer isso? Já aproveitando. Então. Boa pergunta. Alô, Gustavo. Como fazer isso? Alô, alô. Alô, alô. Alô, Gustavo. Acho que o Gustavo perdeu o áudio dele. Esperar só um minutinho para ver se volta. Alô. Voltou. Beleza. Estou te ouvindo? Então, como fazer isso? Basta a sua placa estar conectada, acessível à internet. Como isso é feito geralmente? Do mesmo modo que eu estou acessando aqui a placa pelo IP dela. Que eu acessei aqui o 9268. Se sua placa estiver com o servidor. E você estiver com a configuração já. Ou um IP válido que você consiga acessar remotamente. Basta você rotear a porta. No seu roteador, por exemplo. Aqui está na porta 1880. Você roteia essa porta para a internet. Do mesmo modo que uma pessoa acessaria seu PC remotamente de qualquer forma. Ela consegue acessar essa placa. Então, em vez de um IP remoto. Você pode redirecionar isso. Redirecionar a porta. Redirecionar para o endereço. E você acessa ela remotamente. Então, basta a placa ter acesso aberto naquela porta à internet. Então, é uma ideia interessante. Embora, na maioria dos casos, a ideia é você ter isso local e mandar para algum serviço na nuvem. Que tem uma infraestrutura própria ou de terceiros. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é legal isso aí também, ainda comentando. Aquela ideia que eu comentei no início de você ter o equipamento já instalado no cliente, lá em um trator. E você querer programar alguma coisa, adaptar alguma programação. Então, se ele estiver acessível à internet, você consegue fazer isso remotamente. Isso é bem legal. Sim, sim. Isso é legal. Isso é bem legal. Tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que vale comentar, porque é uma pergunta bem interessante. Eu consigo construir um supervisório com um display de 7 polegadas com esse software. Aí, eu queria que você comentasse se é possível desenhar tela com isso. Obviamente, a partir do supervisório de aquisição de dados e tudo mais, você já mostrou que é possível. Mas a pergunta é se é possível fazer esse mesmo software mostrar alguma coisa em uma tela, em um display de 7 polegadas, para uma IHM, uma interface homem-máquina. Boa pergunta. Obrigado. Você consegue. Vou mostrar aqui. Você pode ter uma solução que, como você está enviando e recebendo dados, você pode pegar esses dados que você enviou e mandar para alguma tela. Essa tela pode ser feita de qualquer forma. Você pode usar uma aplicação em outra linguagem ou a ferramenta visual para a programação que você quiser e capturar esses dados de alguma forma. Você pode logar isso no arquivo ou no banco de dados e na sua outra aplicação que aparece na tela adquirir esses dados. Se você quiser ficar dentro do Node-RED, tem uma opção ainda mais fácil, que eu vou mostrar aqui agora. Dos pacotes que eu falei que são possíveis de instalar, existe um que é o Node-RED Dashboard. Vou mostrar aqui. Você procura aqui, Dashboard. Aqui tem um Node-RED Dashboard, esse segundo aqui. Ele tem uns nós que permitem você construir um dashboard parecido com aquele que eu mostrei da nuvem, só que o local vai ficar tipo assim. Aqui está na página do próprio Node-RED Dashboard. Então, você pode usar um framework, como eu estava comentando no começo, o Electron, por exemplo, para fazer com sua plaquinha no background, ela está executando o servidor. Mas aqui você pode... E aí o Electron, por exemplo, ele abre essa página, que é uma página web, isso aqui, com o formato de uma aplicação, ela abre isso aqui na sua tela. Então, beleza, pronto, você tem uma IHM. Você tem, né? Então, aqui, você vai ver os nós que ele vai te proporcionar, ele vai te dar um botão, um drop-down, tudo para você montar uma telinha dessa. O problema é que isso aqui é pesado. Aí vai entrar naquilo que eu falei. Ele vai estar, além de hospedando o programa, ele vai estar renderizando uma página web. O renderizar, que é o que deixa o negócio pesado. Principalmente se você estiver em um módulo sem GPU, se tiver muita animação, não vai ficar legal. Se você estiver em uma página mais estática, mostrando pouco texto, tudo bem. Agora, se você quiser mostrar, fazer uma coisa mais bonitinha, mais dinâmica, tipo essa aqui, por exemplo, é legal você pegar um módulo mais parrudo, com mais processamento, com mais GPU, quem sabe, para garantir que o usuário tenha uma experiência boa usando isso. Mas é muito fácil de fazer. Então, quer dizer, você vai precisar de um módulo mais caro, mais potente, mas você vai ter essa facilidade de só arrastar bloquinhos e fazer as coisas. Eu tenho mais uma pergunta aqui. É bem legal isso do Electron. O Electron, que nem o Gustavo explicou, está sendo bastante usado, mesmo quando o cara quer desenvolver em Node.js, colocar alguma coisa numa tela. A gente vê bastante clientes usando. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui, Gustavo, que eu achei bem legal. Quanto de memória e processamento custou para executar esse programa que foi feito agora? Eu sei que foi usado o Colibri M6 ULL com Wi-Fi Bluetooth. Então, acho que é o de 800 MHz, com 512 de RAM e 512 de flash. Mas eu vou daria no nosso produto mais barato, que é o Colibri M6 ULL, sem Wi-Fi Bluetooth, com 500 MHz, 256 MHz de RAM e 512 de flash. Eu posso ver aqui, até abrir um top aqui, abri agora ao vivo aqui. Você vê aqui que o Node.js, esse processo de cima aqui, ele está em 2.6 de CPU, 11% da memória. Então, está nessa faixa. É um nó bem simples, mas como eu não estou mostrando nada gráfico, não tem nada de tela, estou ocupando isso aqui. Então, isso aqui tem 512 de RAM, está ocupando 11,5%. CPU está bem pouquinho, né? Então, é nessa faixa. Obviamente, essa solução de programação rápida e prototipagem, é sempre bem-vindo quando você vai fazer uma prova de conceito, de uma forma rápida e precisa, você usar o hardware um pouco melhor e depois ir otimizando o hardware e o software para que vire um produto final, né? Mas a gente quis usar o mais simples justamente para provar que é pesado, mas não tão pesado assim, né? Dá para fazer bastante coisa nos produtos mais simples também. Eu vou... Eu tenho mais uma pergunta aqui. Uma pergunta bem... Não é nada técnico, se a gente vai disponibilizar a gravação e os slides da palestra. Então, todos os webinars que a Toradex faz ficam disponíveis no toradex.com e uma aba que tem webinar, daí tem uma outra aba escrito arquivados. Todos os nossos webinars estão lá, inclusive, se você quiser consultar algum webinar antigo, fica à vontade para entrar no nosso site e procurar. Provavelmente, esse webinar vai estar disponível em mais ou menos uma semana, que é o tempo da gente editar tudo isso, todo o conteúdo aqui, fazer o vídeo, mas sempre está disponível. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Bom, eu acho que só se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente tem mais dois minutos ainda. Fiquem à vontade aí, se alguém tiver mais alguma pergunta. Uma pergunta que fizeram aqui, Gustavo, pediram aqui até... As pessoas da Toradex pediram para mim perguntar para você, que você conhece mais. Uma pessoa que perguntou se dá para programar em linguagem Go. Aí eu fiquei... A pergunta, eu acho que dá para responder, é se dá para programar em Linux embarcado e se dá para programar com Node-RED. E se você sabe essa resposta, né? Então, obrigado pela pergunta. No Node-RED, você vai programar em Python, em JavaScript. Você consegue integrar umas coisas por fora. Eu sei que existe um nó aqui que você consegue integrar umas coisas em Python. Vou até procurar aqui. Aqui, você pode definir uma função com Python em vez do JavaScript. Agora, Go, eu nunca vi. Então, eu acho que não tem. Porque eu acho que a ideia disso aqui mesmo é você... Porque, sei lá, você precisaria compilar isso. Como a gente está rodando umas coisas interpretadas, o Python até faz mais sentido, porque ele vai chamar o binário do Python por fora. Agora, do Go, eu teria que compilar e tal. Por isso que seria diferente. O Salmo, você já ouviu falar se dá para usar Go com o Linux embarcado? Eu pesquisei rapidamente. Tem que importar no Lyoc? Dá sim. Dá sim. Eu gosto de usar bastante Go. Às vezes, quando eu faço um programa rápido, eu sempre uso Go. É fácil de cross-compilar também. Por isso que Go é legal. Então, use em Go. Mas, dentro do Node-RED, não, porque o foco é usar o JavaScript, essas funções aqui. Ou fazer aquele negócio com Python. Tem mais uma pergunta aqui. Eu vou ser mais objetivo, porque o nosso tempo está acabando. Tem uma pergunta que eu achei bem legal. É se dá para acessar o hardware usando um computador Windows. E aí, eu acho que é legal a gente comentar isso, porque o Node-RED, e até pensando um pouco no Horizon, que a gente acabou de lançar, a gente não comentou muito sobre ele, mas possibilita também um desenvolvimento em Linux embarcado, totalmente em um host Windows, porque só um web server, acho que não teria tantos problemas. Sim, deixa eu mostrar aqui de novo. Essa é uma competição bem legal, né? É. Deixa eu mostrar aqui de novo. Por exemplo, aqui no setup que eu estou usando, como esse terminal de debug é via serial, então, isso aqui é serial. Então, eu posso... Eu estou acessando no... Eu estou usando Mac, inclusive. Eu estou usando Mac agora, mas eu faço geralmente no meu Linux, ou eu posso fazer no Windows. Então, é só abrir um terminal serial no Windows, um put, um teraterme. Eu acesso por esse cabo USB aqui na Aster, né? Ou pelos pinos de UART. Ou posso acessar pela própria rede, ele está aqui na rede local. Posso dar um SSH, acessar isso tudo pela rede. E é isso que você falou, Raul. Essa solução é legal, porque você... Como eu não estou compilando nada, não estou cross compilando nada, não precisa estar necessariamente no Linux, igual eu estou rodando na placa. Posso fazer tudo web aqui. É bem legal para quem quer usar Windows e tem já familiaridade com ferramentas web. Tem mais uma última pergunta aqui. Existe a possibilidade de desenvolver com Node-RED e integrar com QT? E tem, obviamente, ter QT na mesma placa? Tem. Tem sim. É uma das alternativas que eu comentei na hora que você fez aquela pergunta de fazer o negócio com display. Então, duas alternativas para fazer coisas gráficas. Você pode usar as ferramentas lá, por exemplo, o dashboard, o Node-RED, mas se você não gostar do dashboard ou quiser fazer uma coisa totalmente diferente e customizada, você pode estar rodando o server do Node-RED atrás. Ele vai consumir uma quantidade de memória e de CPU. E ainda, por cima, rodando uma aplicação em QT. Essa é a vantagem, justamente, de você usar um sistema operacional, um sistema embarcado. Pode rodar vários processos. E na frente, você pode escrever uma aplicação de QT e você pode compartilhar os dados entre essas aplicações. Como você pode fazer isso? Você pode escrever num banco de dados e as duas aplicações lendo o mesmo banco ou escrever num log ou, não sei, se tem o suporte a D-Bus. Você pode fazer esse tipo de coisa e fazer uma aplicação e comunicar com a outra. Hoje em dia, é normal, né? Você fazer comunicação interprocessos. Então, você pode sim. Você vai estar rodando só o servidor por fora. Mais uma coisa que eu queria adicionar ainda nessa linha. Quando eu falei daquele exemplo de um GPS de trator lá, eu pensei num produto em QT dentro de um trator ali que o cara entrega isso para o fabricante do trator e o Node-RED como uma opção para o fazendeiro lá fazer uma aplicação extra. Então, você imagina que a tela toda pode ser feita em QT e só o serviço disponível para o cliente e do cliente seria o Node-RED, por exemplo. Então, eu acho que dá para fazer esse mix bastante, né? Fica bem legal. Sim. Sim, é legal porque aí toda a regra de negócios do seu equipamento pode ser um flow e ter uma tela própria do seu equipamento rodando em QT. E aí, eles compartilham informações aí da forma que você quiser. Mas aí, para compartilhar informações, uma ideia, o que vem na cabeça imediata é você gravar, sei lá, num banco de dados e os dois lêem num banco de dados. Ou eles compartilham um arquivo ou alguma coisa assim e você joga essa informação entre os dois processos. Legal. Gustavo, o nosso tempo já passou três minutos aí. Eu vou encerrar por hoje. A gente começou três minutos atrasados e bateu na trave em uma hora. Eu gostaria de te agradecer por, mais uma vez, compartilhar seu conhecimento aí com o nosso time. Agradeço todo mundo que teve um minutinho aí, uma horinha do seu dia para ouvir um pouquinho o que a gente tem para compartilhar. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Se quiser agradecer também. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Raul, aqui, por a companhia aqui ajudar nesse webinar, apresentar aqui essas soluções para o pessoal. Obrigado a todo mundo que deu um pouco do seu tempo para assistir aqui a gente demonstrar essas coisas. e estamos sempre aqui disponíveis para ajudar os clientes a tocar esses projetos e fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado mesmo. Boa tarde para todos. Tchau, tchau. Um abraço.